Pato e Rio Claro fizeram o primeiro quarto equilibrado. A equipe da casa venceu por 16 a 13. No período seguinte, o Rio Claro foi melhor e foi para o intervalo ganhando a partida por 36 a 31. Pato foi superior na volta do intervalo e venceu o terceiro quarto por 16 a 8. O último período voltou a ser equilibrado. Há 20 segundos do fim, o jogo estava empatado em 59 a 59. Magna converteu uma cesta de dois pontos. Placar final 61 a 59. Com isso, o Pato conquista a sua primeira vitória no NBB 2022-2023 e diante da torcida. Fruto de muito trabalho, quem vive o esporte reconhece esse tipo de vitória. A gente sabe, como já falei inúmeras vezes, é uma equipe nova. A gente sabe que cada vitória vai ser ponto a ponto, minuto a minuto. Então, é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa insistência e também fruto da confiança que o GES passa para a gente. Que apesar de ser o novo comandante da equipe, já é um cara que abraçou a equipe, tornou a gente uma família. E a gente está aí galgando, batendo pau a pau com o time grande. E é o que o Pato veio para fazer essa temporada. A minha primeira vitória, a primeira vitória de muitos meninos na NBB, porque o nosso time é um time que tem muitos jogadores que nunca jogaram no NBB. E uma vitória sobre o aniversário, como eu falei, que pode estar brigando pelas mesmas posições na classificação. O pivô Gabriel Novaes foi o cestinha do jogo com 21 pontos. Gabriel ressalta o trabalho e garra da equipe. Todo mundo defende, todo mundo ataca e a energia é sempre alta, correr na quadra. Igual o GES falou no intervalo, nosso time com alegria, sempre assim. Querendo ou não, isso muda bastante a energia do time e tal. A gente está jogando de igual para igual com todos os times. Estamos perdendo, são os detalhes, aprender a fechar o jogo. O Pato Basquete volta a jogar na quarta-feira contra o Maringá, pelo Paranaense. Entra em quadra novamente no sábado, às 18h. Recebe o Sesi Franca, o atual campeão do NBB.